Zezinho, você sabe qual animal que é muito pesado, tem uma tromba enorme e na ponta da tromba tem um palito de dente? E Zezinho responde, que tem um palito de dente na ponta da tromba? Não professora, é o que? E a professora responde, é o elefante, o palito de dente no final da tromba é só pra dificultar. E a professora pergunta pra Mariazinha, Mariazinha, você sabe qual animal que é peludo, faz miau e tem uma caneta no nariz? Mariazinha pensa e responde, que tem uma caneta no nariz? Não sei professora, é o gato, a caneta no nariz é só pra dificultar. De repente a professora ouve uma voz no fundo da sala, professora? Sim Joãozinho, pode falar. Já que a senhora se diz tão esperta, me responda essa, o que é uma coisa comprida que é vermelha na ponta e tem duas bolas embaixo que as mulheres adoram pôr na boca? A professora espantada diz, Joãozinho já pra fora.